Bem, muito bom dia aqui, Irani, direto de Nova Trento. Nós estamos aqui no Santuário Santa Paulina, que vocês estão vendo aqui em cima, né? Lindo aqui, aqui eu amo Nova Trento. Quero convidar vocês aí para a gente conhecer tudo isso aqui. É um local realmente onde muitas pessoas vêm aqui fazer suas promessas, pagarem suas promessas. E hoje nós vamos mostrar para vocês. Vem comigo! Bem, muito bom dia, muito bom dia aqui, Irani. Direto de Nova Trento, vocês estão vendo aí ao fundo o Santuário Santa Paulina. E nós vamos girar por aí, vamos subir aquelas escadas, né? A escadaria ali eu já vi que tem muitos degraus para subir. E, claro, eu vou contar, não posso perder a oportunidade. E vamos contar aí quantos degraus tem aqui para subir. Vem lá? Vamos comigo, então? Vem comigo! Olha só, vamos contar os primeiros com vocês. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora, vamos subir. Vem comigo! Bem, a gente está vendo aqui. Bem, chegamos aqui no topo da escadaria que traz aqui ao Santuário. Com 112 degraus, com uma vista linda demais aqui neste ponto do Santuário Santa Paulina. Um local realmente muito visitado pelos fiéis. Simplesmente um local sensacional, local que estou tendo a oportunidade de conhecer. Simplesmente lindo aqui. Bem, já estamos aqui em cima. Aqui um local realmente de muito respeito. Onde muitas pessoas estão aqui para fazer promessas e pagar suas promessas. Lá no alto, ali está escrito Santuário Santa Paulina. Como eu disse, é um local de muito respeito. Um local onde as pessoas vêm aqui na sua fé, na sua crença, cumprir com suas, como eu disse, cumprir com as suas promessas. Pagarem suas promessas ou fazerem suas promessas. Estamos aqui em frente ao Santuário. Aqui à frente a Santa Paulina, a dedicação do Santuário. E foi colocada aqui no dia 22 de janeiro de 2006. Vou mostrar aqui para vocês. Como a gente falou no início da reportagem. O local onde muitas pessoas vêm fazer suas promessas ou até mesmo pagarem suas promessas. Um local realmente muito lindo aqui. Bem, agora nós vamos entrar lá no Santuário. Tudo que a gente vai ver lá é pela primeira vez. Normalmente eu gosto de conhecer o local antes de mostrar para vocês. Bem, estamos entrando aqui no Santuário. Simplesmente um local fantástico aqui. Um local muito amplo. Vocês percebem que eu estou falando bem baixinho. Que as pessoas ficam em silêncio. As pessoas estão aqui para ficarem silenciosas, fazendo suas orações. Um local realmente muito bonito. É um local muito bonito. Um local de muito silêncio. Obrigado. Aqui dentro, aqui dentro, a gente sente uma paz, um silêncio, um silêncio total aqui. Realmente é uma paz que a gente sente aqui. E olhem só o santuário deste ano que estamos nessa parte aqui, lá na frente, a entrada aqui, a parte de onde ficam as celebrações. Realmente é fantástico aqui o local. Neste local a gente fica até sem saber o que falar, só o silêncio. Vamos deixar vocês apenas com as imagens. Até mais. Tchau. 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 Obrigado. 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 Bem, pessoal, nós estamos aqui na Colina Madre Paulina, onde agora nós vamos subir aí e vamos ter uma visão do santuário lá na parte de cima. É uma trilha aqui com uma boa distância. Vem comigo? Vamos lá. Bem, nós estamos começando a subida aqui. Vocês veem aqui, nós temos... Olha que interessante. Nós temos aqui em frente ao santuário Santa Paulina, né? Nós temos aqui essa colina, onde a gente está subindo agora aqui. Mas vocês veem aqui que muitas pessoas... Imaginem, milhares, quem sabe milhões de pessoas já deixaram aqui uma fitinha, né? Está aí com agradecimento, pedido. Nós aqui na pracinha também, tem um local ali também com muitas fitas. Olhem só que interessante essa subida, hein? Vamos lá, vamos lá em cima, vamos ver lá de cima o visual, né? A visão total do santuário lá de cima. Vem comigo. Bem, aqui já... Muita gente coloca aqui placas, né? Placas de agradecimento, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Agradeço a Madre Paulina a graça alcançada. Blumenau e assim. Olha só quanta placa temos aqui, hein? Muitas placas, muitas pessoas já deixaram aqui seus agradecimentos, né? Algumas fotos que não vamos identificar, né? Algumas fotos de algumas pessoas. Vamos lá, vamos continuar nossa subida aqui. Bem, aqui a gente está na subida aqui da colina. Onde nós vamos mostrar para vocês aí o visual do santuário aqui de cima. Mas é bem cansativo. É uma subida em tanto aí. Vem comigo, estou ofegante já. Bem aqui no topo da colina, né? Tem aqui uma homenagem à Santa Madre Paulina. E agora nós vamos ver o visual aqui de cima do santuário. Bem, finalmente estamos aqui no alto da colina. É bastante cansativo aí. Vocês veem neste ângulo aqui a escadaria que tem 112 degraus. Aqui bem no meio da tela. À esquerda uma rampa, né? Para quem não quer subir ali os degraus. E lá ao fundo o santuário, né? O santuário que realmente é sensacional, sensacional o santuário. Vale a pena, né? Vale muito a pena subir aqui. Para a gente ter esse visual simplesmente fantástico aqui de cima. Galera cansou, mas super recompensa, né? Chegar aqui em cima e ter esse visual. Grande abraço a todos vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau.